E aí galera, beleza com vocês? Espero que sim. Por favor ajude a crescer nosso canal, basta se inscrever, compartilhar e deixar seu like, isso ajuda muito o nosso canal. Agora sem delongas, bora para o vídeo. Autoriza o árbitro brasileiro. Está bem, Hugo? Arriscou para o gol o Rai Nascimento e o Hugo fez a defesa. O primeiro chute, estou afim de perder. Está muito congestionado pelo meio. Vitinho foi para o lance e falta dele de novo. Agora ele reclama com o árbitro, vai tomar uma dura. Chega o Diego também. Ele está certo, ele está certo, o Diego falou. Vitinho. Segurou. Tentou o cruzamento. Conte cortou a escanteio para o Flamengo. Mais um. O Flamengo vem. Dez minutos, zero a zero. Está estranho esse posicionamento do Capixaba, hein? Juninho Capixaba veio e ganhou do Gabi. Levou na área, apitou primeiro, bateu para trás do pé do Ramon e a escanteio. Uma chance claríssima para o Bahia abrir o placar no contra-ataque, como você destacava. Bahia apitou primeiro, chegou para bater para o gol. Travado no Aragá pelo Davi Luiz, o Rai. Depois o Rai caiu. O Rai demorou para finalizar, né? Davi Luiz sai jogando. Eu lembro que depois daquela derrota, de fundo tem que voltar, está muito bem marcado. Que lance do Kennedy. Falta perigosa para o Flamengo. O Matheus Bahia apelou e tomou amarelo, hein? Tomou um drible de letra do Kennedy. Pegou o Kennedy a um passo da grande área. Quase que ele fez pênalti. Você pelo mundo acompanhando o Brasileirão açaí no Brasileirão play. Vem Davi Luiz, bateu para o gol, para fora. Teve gente que comemorou no Maraca, hein? Ele bateu por fora da barreira. Ela não fez a curva que ele queria, ó. Mas bateu ali no cantinho. O Davi Luiz bate falta muito bem. Chegou o Rodinei outra vez. Chegou, descolou, cruzamento, fechado. Olha o gol, o Vitinho para fora! Eu não sei se ele atrapalhou o Gabi ou se o Gabi atrapalhou o Vitinho. Fato é que agora uma chance clara de gol para o Flamengo, hein? Eu acho que o Vitinho tinha de cabecear mesmo. O Gabi estava mais inteiro. O Thiago Maia, que meteu na área. Chegou o Diego, tentou a bike e a pênalti! Pegou no braço do Conte, o juiz estava na frente. O Vinícius Gonçalves Dias Araújo marcou pênalti para o Flamengo. E aquela história, hein? Se passa, podia ser um golaço de cinema do Diego no Maracanã. Vamos ver de novo com calma, ó. Ele mata no peito e... Não deveria errar. Então ele vai lá ver a imagem. Claramente ele vai recuar da decisão. Não sei o que o Matheus Bahia está reclamando. Deixa ele ver o pênalti. Exatamente. É melhor para o Bahia que ele assista a imagem, né? O Diego também. É muito melhor. Deu o pênalti. Ele marcou o pênalti. Ele considerou que pegou no braço. Eu não daria esse pênalti mesmo. E o Conte está desesperado. Tomou o cartão amarelo argentino. Deixa eu ver. Danilo Fernandes é pegador de pênalti, hein? Vai o Gabi para a bola. Bateu! Gol! Do Flamengo!